O que é o salário digno que vocês trabalham, que vocês tiram da escola, que tem estrutura? O que é o salário digno que vocês tiram da escola? O que é o salário digno que vocês tiram da escola? Oito horas! Oito horas! Olha, aquele é o negócio que me leva muito mais como deputado. Então, a gente vai ir pra cá, pra cá, a gente vai sair. Os profissionais de educação só aqui indignados com a sua palma. E quero ver se entende que todo trabalhador merece falar isso. Olha! Também sou professora da rede, professora de uma escola... ...quanto só temos uma escola que está mostrando, a escola faz uma mesma coisa, morre a tudo na sua escola metral, os alunos não têm como estudar. As salas de aula estão impossíveis de você ficar dentro delas. Então, eu acho que o presidente tem que olhar mais pra educação. Onde o caralho é prefeito? Melhor é o discurso do caralho, hein? Eu queria perguntar aqui para todo mundo que é trabalhador que paga o imposto, o imposto que sustenta essa prefeitura. Quando foi a última vez que qualquer um aqui ganhou 100% de aumento de salário? Quando foi aqui de alguém, 3% de aumento do salário para o salário dos professores, o salário do prefeito é 102%. Eu queria comunicar todo o vocativo, que não só, não só esse aumento, é um absurdo, é imoral. Como esse aumento, o aumento ele diz respeito à lei orgânica do município de Nova Iorque, A lei orgânica diz que no artigo 44, que não pode, um prefeito não pode aumentar o próprio salário, ele só pode aumentar o salário do prático mandado. O artigo 45 diz que o prefeito não pode ganhar, mas que não ganha 5% do deputado estadual. O nosso prefeito já não ganha 5% do deputado estadual, porque o nosso prefeito diz que se não ganhasse tanto, ia ter corrupção, se ele não ganhasse 20 mil, ia ter corrupção no governo, se ele não ganhasse 20 mil, poderia ter roubo. Eu queria saber agora o que ele vai fazer, agora que ele doou o dinheiro para o capital da Paz, se ele der uma esmola para o capital da Paz, o capital da Paz vai cair no cedado. Aliás, eu queria saber se alguém dá a gente na Uiça aqui, para dar um relato que se tiver a trabalhar naquele inferno. Ou se não eu posso cair no cedado, ele vai doar, ele vai doar pouco no salário dele, ele não vai dar o dinheiro curto, o que merece não. Eu queria saber se alguém dá a saúde, a gente dá a saúde aqui, vem participar do ar. O prefeito está fazendo a doação, mas não é com dinheiro dele não, é com nosso dinheiro. Prestaíntese, o que está fazendo a doação, é com saúde, o que está fazendo a maioria aqui, Boa tarde minha gente. O nome é Anônia, eu sou decisora pública federal e sou de saúde. Entretanto, o hospital da Paz não é diferente dos hospitais do estado do Rio de Janeiro. O hospital da Paz não é diferente dos hospitais do Brasil. Porque o governo general que está pagando para banqueiros, para empresários, um valor que pode dar 50% do orçamento público, do orçamento da União, ele dá apenas 4%, 4% da produção, 3% da saúde. Então, não vai ter nenhum repasso que eu salto a parte, não vai ter repasso, não vai ter melhora. O que se pretende nesse país é o que se vê aí fora, assim na situação da saúde. A senhora, ela se quer assim, não vai precisar para ganhar muito mais, é dar dinheiro para empresários. Agora, senhor prefeito, seja honrado e venha falar com a população. O senhor está doendo, é para o prefeito mesmo. O senhor prefeito, o senhor está doando um valor que é o seu salário que o senhor aumentou. O senhor está agora fazendo troço, como o povo, 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 o povo. E o senhor está doendo, o senhor está doendo ou o povo, o povo, o povo, o Senhor, ele mandou me sauve, Tira a foto dele também. 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 Tira a foto dele também.